A ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo vai pedir a investigação de uma abordagem em que um policial dá um soco num rapaz em meio às discussões. A agressão ganhou visibilidade por causa de um vídeo publicado nas redes sociais. Um policial derrubou um dos rapazes com um soco no rosto quando eles questionavam a abordagem. O caso aconteceu no sábado em Caieiras, na Rio de Janeiro de São Paulo. Isso é racismo, meu senhor. Isso é racismo, hein, senhor? Os rapazes foram agemados e detidos, mas já foram liberados. O policial foi afastado. A ouvidoria da Polícia Militar pediu investigação por abuso de autoridade, lesão corporal e racismo. E pedir para apurar um possível crime de injúria racial como motivação por essa abordagem equivocada, desumana, absolutamente desumana. Desferir um soco contra uma pessoa, isso não é papel de um bom policial. Na sexta-feira, outra abordagem policial repercutiu nas redes sociais. Foi em Goiás. Um rapaz negro que fazia manobras com a bicicleta numa praça foi abordado. O policial já chegou apontando a arma para o ciclista. O caso também será investigado. O que você está fazendo, cara, eu estou te dando uma ordem legal. Coloca a mão na cabeça.